Treze países sul-americanos vão iniciar a competição nesta quarta-feira. As medalhas serão disputadas em 14 competições. Juliana Veloso, da equipe de saltos ornamentais, vai buscar o índice olímpico. A atleta já conhece bem a torcida paraense. O povo daqui é muito legal, torce pra caramba pela gente, é muito bom, dá uma energia a mais. A expectativa é a mesma de Cássio Duran. São sete competições que vão ser analisadas, essa aqui está sendo a terceira. Na primeira eu me dei muito bem, na segunda não fui muito bem. Agora vamos ver essa terceira daqui pra frente, até a sétima, como ficam os resultados pra saber dessas escolhas. O Brasil tem chances de medalha na maratona aquática. O baiano Alain do Carmo vai nadar 10 quilômetros na Baía do Guajará. A gente sempre vai estar buscando a medalha de ouro pro Brasil. Somos um dos favoritos aí pra sair com o título. E também na piscina, em várias modalidades, com Joana Maranhão. Acho que é uma boa oportunidade de estar competindo bem, aproveitar a boa fase de treino forte e tentar fazer o melhor que se pode. Dirigentes, treinadores aprovaram a estrutura do Parque Aquático Paraense. O público que vier aqui prestigiar o evento vai ter um grande evento, umas grandes instalações. Entre as modalidades do Campeonato Sul-Americano, você tem saltos ornamentais, natação, maratonas aquáticas e, claro, a beleza das meninas do nado sincronizado. Abertura 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 Obrigado.